O Paesandu deveria buscar um novo técnico para a sequência da Série B. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes sobre esta sequência de 4 jogos sem vitórias na segunda divisão. Também o Bairro dos Anjos pressionado por alguns torcedores. Olhando para dentro de campo, será que o Hélio é o principal ocupado? Da mesma forma, também olhando para o mercado, quais são as alternativas hoje disponíveis no mono da bola? Aquelas que podem se encaixar para a realidade financeira hoje do papão? Será que compensa trocar, por exemplo, na metade da temporada? Bora bater um papo também sobre algumas opções dando sopa no mercado da bola e também sobre algumas que já foram, inclusive, procuradas pelo papão em outras temporadas. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes. Agradeço muito que chegamos a essa marca a 60 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card. Muito obrigado a cada um de vocês e agora a nossa meta é no canal de cortes. Está bem pertinho de alcançarmos mil inscritos por lá. Acho que faltam mais uns 20, 30 inscritos. Conto com a sua colaboração também. O link é aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse momento instável na Série B do Campeonato Brasileiro do Paysandu. São quatro jogos sem vitórias e um momento que parecia que o papão poderia virar a chave, vencendo dois adversários difíceis em casa, o Ceará e também a Ponte Preta. Veio um jogo contra o Brusque fora que era para ser a consolidação, o Paysandu vencer, ficar próximo do G4 e uma derrota para um time que estava no Z4 naquele momento. Perdeu, perde em casa de virada para o Novo Horizontino. Empata no finalzinho contra o Vila Nova e essa goleada no Mangueirão contra o Santos. Então o momento não é fácil e a sequência também nada menos. É o Botafogo fora, o Havaí fora, o Mirassol em casa e o Goiás fora. Então assim, a sequência do Paysandu é muito difícil a gente olhar agora na tabela e enxergar aí três jogos com vitórias, por exemplo. É complicado. Ainda assim, eu acho que o Hélio dos Anjos tem, tem sua parcela de culpa, tem as suas indecisões, algumas insistências que o torcedor acaba querendo arrancar o cabelo, faz parte dessa característica que o Hélio dos Anjos sempre foi assim, só que não é o maior culpado. Olhando para dentro da realidade financeira hoje do Paysandu, era normal este momento de oscilação e de fragilidade na Série B do Campeonato Brasileiro pela falta de qualidade também do elenco. Tem parcela do Hélio dos Anjos nisso, sim, acho que o Paysandu aposta demais nestas últimas duas janelas de transferências, mas era basicamente aquilo que dava para fazer nesse primeiro ano de retorno na Série B. Um cara que conhece a casa, enfim, eu não demitirei o Hélio dos Anjos neste momento. Esperaria essa sequência difícil, ver como o Paysandu vai se sair, mas o mais importante é voltar a pontuar o mais rápido possível, já que hoje, 15º colocado, a diferença para o primeiro time dentro do Z4 são de 5 pontos. Algumas alternativas que hoje estão livres no mercado da bola. Confesso para vocês que não são nomes empolgantes, tá? Se fosse para escolher aqui os três melhores para o Paysandu hoje, eu acho que o Papão precisa contratar um cara que já tem experiência. Não dá para tirar o Hélio dos Anjos agora e apostar em um novo técnico, né? Por exemplo, um técnico de 35, 40, 45 anos, que não tenha passado por acessos, por campanhas difíceis na Série B do Brasileirão. Então, acho que o nome que está livre aí é o Gilmar Dalpozo, técnico que estava por último no Havaí. Foi demitido, ele conseguiu dar um resultado. Geralmente, esta é uma característica do Dalpozo. Ele chega, muda o ambiente, o time começa a vencer, mas no longo prazo acaba que não funciona. Foi assim no esporte, foi assim na Chapecoense, agora no Havaí também, infelizmente, não tem essa sequência. Só que é assim um bom técnico, né? Se a gente olhar no mercado hoje da bola, no meu entendimento, é assim um dos melhores. E que tem experiência também olhando a realidade financeira hoje do Paysandu. O Eduardo Barroca também, técnico ex-Havaí, Vasco, Atlético-Eniense. Assim, não seria o meu preferido, mas é um cara que tem até um estilo de jogo um pouco mais ofensivo, de vez em quando. Também tem essa experiência em Série B, né? Pelo próprio Havaí, já conseguiu alguns bons resultados. Pelo Curitiba também, se eu não estiver enganado, ele consegue o acesso lá em 2019. É uma outra opção também experiente. E quem mais? Acho que tem também nessa lista o Zé Ricardo. O Zé Ricardo vence Flamengo, Vasco, Goiás, Cruzeiro. A questão é que qual foi o último bom trabalho do Zé Ricardo. Acho que o torcedor também, ele tem que analisar esse critério, né? Na chegada de um comandante, igual, por exemplo, o Hélio dos Anjos, ele conseguiu resultados antes de chegar no Paysandu. Uma boa campanha pelo próprio Papão, né? Bateu na trave, foi roubado naquela Série C de 2019. Pelo Náutico também, né? Aquele momento de liderança em 2021. Pela Bulte Preta conseguiu títulos, conseguiu escapar do rebaixamento. E essa campanha agora é de acesso no Paysandu. Então, o técnico, você pode ver que tem uma constância. O Zé Ricardo, por exemplo, apesar de um nome batalado, enfim, ele não conseguiu dar certo em mais nenhum lugar. Esse era aquele momento que ele assumiu o Flamengo em meados de 2018. Então, tem sim ter cuidado na busca por um novo comandante. Com certeza, tem técnicos mais experientes e parrudos, que eu acho que seria um perfil para o Paysandu pensar nessa Série B, igual, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo, né? Óbvio. Só que é um técnico infinitamente mais caro. Um Felipão, por exemplo, tá? Então, não é tão simples o técnico Kuka também, com experiência no mercado brasileiro. Não é tão fácil. Você demitir um técnico, a não ser que ele tenha muitos motivos para demitir. Igual eu falei, se o Paysandu não jogar mais nada nos próximos quatro jogos, sendo quatro derrotas, sabe? Aí sim, eu pensaria em uma mudança de ambiente. Agora, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu seguraria em duelo. Para você apostar nesse próximo jogo do Papão, é com a Esportiva VIP a partir de um real, via PIC, sem burocracia. O link você encontra no primeiro comentário fixado. Vitória do Papão fora pagando 2,95 a cada real apostado. Um empate lá em São Paulo, 2,80. Vitória do Botafogo, 2,47. Você encontra também toda a rodada da Série B. Vitória do Esporte contra o Vila Nova pagando 2,75. Empate entre Ceará e Mirassol, 3,25. Vitória do Coxa contra o Brusque, 2,55. E vitória da Chapecoense contra o Guarani, 2,10. Essas e todas as outras cotações, não só da Série B do Campeonato Brasileiro, mas também da Série A, Copa do Brasil, Libertadores, o retorno do futebol internacional. Já com o Campeonato Inglês, nesse próximo final de semana, você encontra na Esportiva VIP. Todas as informações, faça o seu cadastro. Lembrando, lá você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$600. Você pode começar a partir de R$1. Outro nome também que eu esqueci de citar é do Antônio Zago. O Antônio Carlos Zago, aquele zagueiro em Seleção Brasileira, Roma, Internacional, Juventude. É um técnico que eu acho interessante. Não teve um bom trabalho na Seleção da Bolívia, nesta última Copa América, mas já conseguiu destaque na própria Série B, onde foi campeão pelo Red Bull Bragantino. É um técnico mais caro, não é um treinador de R$100 mil, R$200 mil, só que assim, é um cara que eu pensaria, para um segundo turno, enfim, acho que um cara que já tem essa experiência, passou como técnico também no Juventude, no Inter, um trabalho ruim no Coritiba, e foi mal também na Seleção Boliviana. Pelo Bolívar, da Bolívia, ele conseguiu uma boa campanha, lá na temporada de 2022, e alguns destaques no futebol japonês. Eu gosto do Antônio Carlos Zago, vem em um momento embaixo, mas não acharia uma péssima contratação não, para a sequência do ano. Márcio Zanardi, ex-técnico do Goiás, também é um técnico muito promissor, com boas ideias, conseguiu chegar com o Goiás, em um elenco pré-montado, a liderança da Série B, mas acabou perdendo o elenco, as suas convicções, etc. Não deu certo. Eu gosto do Zanardi, mas para a metade da temporada, acho que o Paissandu precisa, de um nome mais experiente. Tem sim uma lista grande, eu vou aqui passar para vocês, por exemplo, além desses nomes que eu citei, quem está hoje livre no mercado? O Fernando Diniz, o Antônio Oliveira, ex-Corinthians, o técnico Lisca, ex-Náutico, Vila Nova, o Dado Cavalcante, também com passagem pelo Paissandu, já foi especular em últimas temporadas, outros nomes mais jovens, também, que entram dentro dessa característica. Podem até ser bons treinadores, mas eu não apostaria, em um momento de dificuldade, na metade da temporada. O Paulo Turra, ex-Santos, o Caçapa, também treinador ex-Botafogo, tem boa qualidade, inclusive, Wesley Carvalho, ex-Atlético Paranaense, outros nomes mais experientes agora, o Márcio Fernandes, técnico que já passou pelo Remo, pelo próprio Paissandu, ex-Vila Nova, o Milton Mendes, aquele técnico ex-Vasco, futebol português, atlético paranaense, e é basicamente isso, todos os nomes que eu posso trazer aqui para vocês, que neste momento, estão livres no mercado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, qual seria a sua decisão, e os nomes hoje livres no mercado da bola, você fala, não, não dá para continuar mais com o Helio dos Anjos. É difícil, tá? É difícil fazer essa escolha, mas eu tentaria ir em um técnico com essa característica, por exemplo, do Gilmar Dalpozo, pode não ser o melhor nome, tá? Só que assim, é um cara que consegue chegar, dá aquela chacoalhada no elenco, a mudança no vestiário, às vezes isso é necessário, tá? No meio do futebol, e que consegue alguns resultados imediatos. Segundo turno difícil, enfim, é um cara que conhece a Série B, em segundo plano, acho que quem mais pode ter essa característica? Acho que o Eduardo Barroca, né? Já tem uma experiência na Série B, no restante, seria sim apostas, tá? Seriam nomes mais jovens, ou que não vem tendo muito resultado nos últimos anos, igual, por exemplo, o Antônio Carlos Águia, acho que seria também uma boa alternativa, um pouco mais cara. Pode deixar o seu pitaco, o que você faria? E este segundo turno de Série B, torço muito para o Helio dos Anjos, tá? Quero que ele continue, ensina o Paissandu, espero, e acho que o Paissandu vai sim conseguir dar a volta por cima, nesses próximos quatro jogos, mas se isso não acontecer, o Papão não pode ficar a ver navios, precisa buscar soluções, precisa movimentar no mercado, e talvez a chegada de um novo comandante, pode vir a ser necessária. Com o seu vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, e fazer a sua aposta na Esportiva VIP, a partir de um real, via PIC, sem burocracia, e o link que você encontra no primeiro comentário fixado. Peço perdão pela minha voz, ainda um pouquinho fraquinha, mas dando para passar aqui a mensagem para vocês. Falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.